Música Dávila no palco do Palácio do Rádio, onde hoje funciona o Teatro Alterosa em Belo Horizonte. Era comum artistas de projeção nacional fazerem apresentações especiais fora do eixo Rio-São Paulo. Isso acontecia principalmente nas décadas de 50 e 60, quando ainda não havia videotape e a programação era toda ao vivo. Dávila já era sucesso no rádio e fazia o Brasil inteiro rir na Praça da Alegria. Neste show para a TV Itacolomi teve ainda outro nome bastante conhecido. Olha aí o caçulinha nos teclados. E a passagem por Minas Gerais deve ter ficado na memória do humorista. Walter Dávila comemorou o aniversário junto com a plateia.